Música Fala galera, aqui é o Foguinho, eu sou esse daqui mais um vídeo fora do canal E galera, acabou de sair mais uma nova atualização aqui pro Rebaixadas de Brasil Ou Reb, para os mais chegados, a gente vai estar conferindo tudo o que veio logo de início Então bora deixar aquele likezão e se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos Então galera, aqui no menu foi alterado bastante coisa, a mesma parte de você jogar até selecionar os carros Então a gente está aqui na primeira etapa do menu, que são duas opções Mais jogos, são todos jogos que vale lembrar aí, o Elite Moto Vlog, o Carros de Baixada Online Até outras versões de jogos, é tudo pela SEB e é bem legal, então vamos dar uma voltada aqui E o jogar é pra gente dar aquele rolezão e agora a gente tem aqui seis opções Que a gente pode selecionar a categoria do carro, tem SUV, picape, carros prêmios, sedã, o hatch também, vans O van tem apenas aqui galera, a Kombi, se liga, a Kombi zona aqui bonitona E tem aqui todos os carros agora por categoria, por que o SEB fez isso galera? É pelo simples fato de ter muito carro no jogo, praticamente a gente tinha mais de 30 modelos de carro Então você meio que vinha aqui, igual o hatch tem muito carro, você vinha clicando aqui E tem hora que ia crashar, porque isso consome memória do celular Então ele colocou dessa forma pra otimizar e pra evitar problemas aí no carregamento Então sedãs aqui a gente tem, vários carros, tem o Corolla que é novo Então existe muito carro no jogo, então ele deu uma resumidinha aqui Então vamos pegar galera, uma picape que são aqui tipo saveiro, que tem aqui a caçamba, ó A saveiro quadrada, tem aqui ó, carro top, esse aqui da Ford Tem aqui a Montana, olha só, bonitona, bastante carro aqui Tem a saveiro surf que tá bonitona Vamos pegar qual galera? Tem essa aqui que é bonitona também, da Metsubishi E também tem a Amarok com a opção de a gente colocar tipo um camuflado aí bonito demais Vamos dar um jogado aqui galera E também mudou aqui a imagem do carregamento, essa imagem ficou top Parabéns pra quem fez aí a montagem e tudo mais Então vamos liberar o carro aqui galera, pra gente personalizar Então agora a gente vai com a Amarok, porém eu vou liberar o segundo carro né galera Que muita gente comentou sobre esse segundo carro, algumas pessoas ficam meio que com dúvida Falando, ah Foguinho, como é que eu vou selecionar meu carro? Vai ser aleatório? Não galera, não será aleatório, isso aqui é apenas um teste Eu tô no sistema de beta teste do jogo, essa nova versão saiu apenas o beta teste Provavelmente no final do mês saiu pra todo mundo E lá na garagem vai ter pra você selecionar o carro principal, como já acontece E também pra outro botão pra selecionar o segundo carro Então vamos chegar aqui ó, parabéns você encontrou um easter egg escondido Pronto galera, vamos pegar nosso carro aqui, vamos ver que carro chegou aqui galera Vamos passar na garagem aqui ó, pela frente Opa, que da hora aí galera, olha o carro aí Vamos dar uma decidinha aqui, tá aqui o segundo carro, bem de boa Se eu não me engano esse aqui é o Crossfox galera, será que é isso? Mas eu tô ligado que o porta-mala dele abre assim ó galera, pro lado Ó, tem o pneu né, que é o step do carro Abre pro lado aqui E depois abre o porta-mala, bem legal a animação ficou desse carro Quando você é atualização com ele, o pessoal gostou bastante Só que esse aqui é o Crossfox mesmo né galera Bonito demais Eu vou deixar ele por aqui Vou deixar ele estacionar aqui, porque eu vou passar na oficina E como eu tava falando galera, pra gente selecionar depois na garagem os dois carros que a gente vai querer no mapa Provavelmente um vai spawnar aqui na entrada da garagem e outro na garagem Eu não sei se também, se eles vão mudar aqui o spawn, que vai ser nessa casa ou numa outra residência aí Será que vai ter uma outra casa que a gente vai iniciar no jogo galera? Na parte nova do mapa, alguma outra residência? Mas essa casinha aqui galera, é histórica né Desde quando vem esse mapa novo, o pessoal já conhece aí o bairro Vou dar uma baixadinha nesse vidro esquerdo aqui galera Deixa eu dar uma baixada no vidro esquerdo aqui ó Aí pronto, só pra gente dar uma olhadinha na rua, pra ver o movimento E o pessoal dele comentar em todos os vídeos aí Cadê o pessoal andando pela cidade? Cadê os carros né, cidade fantasma galera Aguarde que vai tá top em atualização aí Quando vem a opção dos carros andando O pessoal aqui na praça brincando Comendo aquele hot dog, tomando aquele sorvetão Vamos chegar na oficina pra modificar agora a nossa Amarok galera Vai ficar bonito demais a caminhoneta Opa, vamos dar uma paradinha aqui Vamos começar pelos pneus né, o aro do carro né Que o pessoal sempre começa aqui Porque é a primeira opção né, de modificação do nosso carro Vou deixar aqui, vou deixar esse aqui que é praticamente original que já tinha Porém eu vou deixar uma tela menor eu acho Vou deixar perfil baixo, será que vai ficar bonito galera? Vou deixar um perfil assim, até que ficou legal hein Tem pessoa que deixa assim o perfil baixo Fica bem legal, as portas galera, tem como colocar som também Olha o som zero aí Tipo o pessoal chama isso aqui, se não me engano, de trio goiano né galera Eu acho que é isso Tem também aqui os roncos né A gente pode modificar o ronco Esse aqui não tá nem um pouco pra Amarok Esse aqui não também Esse aqui também não Não, nenhum tá pra Amarok hein Não, vou deixar o original aqui, esses roncos aqui ó Sebe, pode atualizar e colocar uns mais da hora aí Galera, a gente vai botar um som top aqui Um som pancada Vou botar aqui ó O paredão galera Se liga como que é bruto Com o ledzão ligado Vou deixar, a gente pode instalar o led Vou deixar desligado né Também fica bonito desligado galera O alto-falante mesmo Colocar um realista ó Tem o foguinho aqui do canal Tem aqui uns outros modelinhos Do Beagles aí Do Sebi Tem uns bem bonitos aí que vai combinar Vamos ver aqui ó Tem o mais antigo Tem esse aqui que ficou bem legal também Vou manter Falta 20 tipo a texturização Pra o Pra as cornetas Que também vai ficar legal Vou manter as mesmas cores da corneta Cor do led Vou botar aqui um ledzinho no farol Show Ficou bem legal a modificação Tem um neonzinho aí pra colocar Quem curte pode usar Porém eu vou deixar sem E tá aí modificar Nossa Amarok galera Vermelhona Então pronto galera Vamos sair aqui Vamos buscar outro carro Agora pra modificar Eu posso deixar Vamos ver um lugar Pra gente deixar esses carros Estacionados Pra gente ligar o som Deixar aquele som Truvã Deixar alto Olha o quebra-mola aí galera Eita Deu uma arranhada aí Você vai até faísca aí do carro né galera Vou deixar aqui no banco Estacionado Vamos deixar por aqui Estacionado a sua Amarok E vamos lá buscar O Crossfox Pronto galera Já peguei o Crossfox Trouxe aqui pra oficina Pra gente já começar as modificações Já vou deixar ele no chão Porém Eu sempre vi Crossfox Aqui na região amarela Eu não sei se vai combinar Até que vai combinar né Tem aqui um laranjinho Também vai ficar legal Tem algumas cores aqui Tem um azulzinho Vermelho Aqui o vermelho Sempre curto o carro vermelho A cor do canal Olha só o amarelo Vai ficar legal também galera O que vocês acham? Um branco Acho que até o branco Vai ficar bonito né Olha o branquinho aqui Tem uns amarelo Meio que dourado Tem um azul Que também deve combinar Eu vou deixar o chão amarelo hein galera Será que vai ficar legal ou não? Ou branco Vou deixar ele todo branco mesmo Vai ficar legal essa customização Vou colocar logo o som aqui Vou abrir o porta-mala aqui dele ó Tem um porta-mala até que pequenininho Vou deixar esse aqui com o ledzinho ligado Vai ficar bonito Tem som nas portas? Tem também som na porta hein Vou montar o trio goiano aí Bem maneiro isso Vamos vir aqui galera No som do carro Na caixa dele Vou botar agora os stickers Uma coisa que eu não uso tanto Vou botar Vou deixar esse aqui Até que combinou bastante Ficou bem legal Tem aqui os alto-falantes Deixa eu vir aqui No alto-falante Vamos botar aqui O alto-falante do canal Vamos deixar esse aqui mesmo Que ficou até que Uma customização bem legal Deixa eu ver o aro Se tem algum modelo aqui galera Vamos ver se tem um modelinho legal Vou botar uma BBS Será que vai ficar bonito? Não vai ficar tão legal Acho que não hein Eu vou deixar esse aqui Ficou bem legal É um carro Até que o tamanho dele é pequenininho Não é tão grande assim Aqui tem o tamanho do pneu Se eu quiser deixar um menorzinho Vou deixar com o perfil aqui ó Fininho Tá lá fininha no carro Vai ficar bem maneiro aqui Porém essa cor galera O branco Vou deixar um chamativo Mesmo amarelo aí ó Pronto Vai ficar legal Vamos fechar esse porta-malas aqui galera Tá todo aberto aí ó Beleza Vamos desligar a luzinha aqui do carro Tudo de boa Vou fechar aqui E vamos lá pro encontro de carro né Encontro de som automotivo Fazer aquele encontrozão bonito demais aqui ó Aqui é um hospital hein galera Depois do online aí Alguém passar mal na direção Porém esse perfil baixo Não ficou tão legal no crossfox galera Achei que ficaria Nossa travou na lombada Olha isso aqui galera Travou na lombada Vamos levantar aqui o carro Eu imaginei que ficaria mais bonito Com esse perfil baixo aí nas rodas Mas não tem problema Não tem problema aí Tão fazendo tanto tipo de modificação diferente Nem sempre vai ficar tão legal assim Como a gente quer Olha como é que tá aí o som galera Deixa eu ligar aqui ó A corzinha Deixa eu ligar o RGB aqui ó Vai ficar tudo colorido Vamos descer aqui do carro Olha aí como ficou da hora galera Uma pena que eu não coloquei os RGB As luzes na caixa de som aí No paredão da Amarok Ia ficar bonito até Mas de noite só que não fica tão bonito Se eu deixar de dia já fica bonitão hein galera Olha que legal Vamos pegar a Amarok E sair dando um rolezão Com o paredão de som né Vamos dar uma saída aqui Porém falta eu abrir também as portas desse carro Deixa eu dar uma passadinha pro lado Senão dá aquela bugada padrão Aí galera Se liga como é que fica aqui Com as portas abertas Eu tive que botar a Amarok mais pra frente Porque não tinha espaço na rua não Pros dois carros com porta aberta Olha o porta mala aí Como tá bonito também Só faltou abrir a porta do motorista ali Mas se fechar não faz mal True Goiânia aí Que o pessoal chama Acho que é assim que se pronuncia né Que se fala Que é botar o som na porta E também um paredão de som aí atrás Galera esse vídeo ficando por aqui Quando essa atuação sair pra todo mundo Eu vou postar um vídeo aqui no canal avisando Se gostou do vídeo já sabe Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E tchau